Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da WebTV Cidade de Anaúba. Gostaria muito de agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que está aqui acompanhando o nosso Jornal Cidade desde as 18 horas. Você perdeu alguma das nossas matérias? Pode ficar muito tranquilo, que teremos reprise do nosso jornal. Hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembra você, meu amigo e minha amiga, que só estamos ao vivo no Facebook e Instagram, agora às 18 horas. Para você acompanhar toda a nossa programação em Full HD e as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo no Play Store, no WebTV Cidade de Anaúba, que é totalmente gratuito e sempre trazendo muitas e muitas novidades. Falando de novidade, na próxima terça-feira você tem um compromisso marcado com a WebTV Cidade de Anaúba. É o Cidade Debate, com o nosso amigo jornalista Luiz Cabrini. Fala aí, Cabrini! Olá, eu sou o Luiz Cabrini e estou passando aqui para te convidar para o Cidade Debate, que vai ao ar dia 7, com os nossos entrevistados, o doutor Gustavo Dairel e o vereador Adauri, que é vice-presidente da APAC. Nesse programa, trataremos sobre o funcionamento da APAC em Janaúba e os seus benefícios para a sociedade. Então, não percam dia 7, Cidade Debate, aqui na TV Web Cidade de Anaúba. Pois é, pessoal, o convite está feito aí na próxima terça-feira, dia 7 de novembro, o programa Cidade Debate, com o nosso amigo jornalista Luiz Cabrini. Parabenizar o Cabrini mais uma vez por esse belíssimo programa aqui na WebTV Cidade de Anaúba. Vamos falar da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura, para agentes culturais, principalmente para o audiovisual. A Prefeitura de Janaúba realizou uma reunião para auxiliar esses agentes culturais que têm interesse em participar com o seu projeto. E nós da WebTV Cidade de Anaúba estávamos lá e fomos bater um papo com o diretor de cultura, o Alisson Freitas, e também com consultores da empresa que está fazendo parte, que é a R2, que é a Helena Moreira. Acompanhe conosco na tela. Nós da WebTV Cidade de Janaúba, para te deixar muito bem informado, por meio do jornal Cidade, hoje nós estamos aqui no município de Janaúba, falando sobre o projeto da Lei Paulo Gustavo, em uma reunião muito produtiva. Nós vamos bater um papo aqui com a Helena Moreira, que é da consultoria, que está prestando serviço aqui para o município, e também com o diretor de cultura, o Alisson Freitas. Helena, o que aconteceu aqui hoje nessa reunião? Conta para a gente. Hoje a gente fez um curso de como elaborar os projetos. Então a gente montou o projeto, passamos ali passo a passo de como fazer, disponibilizamos já também um PDF explicando como fazer esse projeto. Foi extremamente produtivo, sanamos todas as dúvidas, foi bem tranquilo. A gente percebeu, Helena, que houve até nas redes sociais também, as pessoas indo para a etapa já, etapa 2, que vocês bateram nessa tese aqui hoje, que era a respeito das CNDs. O que você pode falar sobre isso com a gente? Ah, isso é bem importante, gente. As CNDs, não preocupa com isso agora não, calma, faz o projeto. Se o projeto for aprovado, aí você vai ter um tempo ainda para poder entregar as CNDs, porque as CNDs, elas desatualizam. Algumas duram 4 meses, mas algumas duram 30 dias. E dependendo do tempo, pode ser que você tire uma CND agora, e na hora que você for entregar, ela já vai ter perdido a validade. E CND sem validade, desclassifica o projeto. O Alisson, conta para a gente, saiu o edital, e agora tem uns prazos para ser cumprido. Conta para a gente desses prazos. O primeiro prazo que todo mundo precisa ficar atento é o prazo de inscrição, que é o dia 12. Mas passando esse prazo de inscrição, a comissão vai ter um tempo para averiguar esses projetos, aprová-los ou não, e há a possibilidade de as pessoas entrarem com recurso. Um segundo prazo, que é interessante todo mundo se atentar para isso, que é o de pagamento, que é o dia 31 de dezembro, agora desse ano. Então as pessoas vão receber o recurso antes, elas vão ter até o dia 31 de julho do próximo ano para oferecer a conta partida do município, para o município. Mas elas vão ter até 2025, não é isso Helena? Para elas executarem os seus projetos. Então é interessante que as pessoas fiquem atentas para os prazos, mas sobretudo, como é que você consegue ficar atento para o prazo? Lendo os editais. O primeiro passo para um proponente é ler o edital. E não ficar perguntando, ah, isso como é que é, e aquilo como é que é. As dúvidas surgem, a gente está aí disponível para tirá-las, mas é preciso que as pessoas leiam o edital, saibam o que elas vão propor, definam isso e que elas não percam de vista de que isso é uma coisa pactuada. É preciso também que ela ofereça para o município alguma coisa que seja relevante para a cidade. Por exemplo, quem trabalha com audiovisual, ele pode agregar com quem no audiovisual? Alguém das demais áreas da cultura pode agregar com quem nas demais áreas da cultura? Apesar de a lei Paulo Gustavo ser eminentemente para audiovisual, 70% dela é voltada para isso, mas há 30% que não, que é para demais áreas da cultura. Então assim, eu tenho aquela artesã que faz lacinhos muito bonitinhos, ou que faz uma blusa gurutubana, ela vai fazer um projeto daquilo ali. Não que o edital obrigue que seja o ingés, mas o ideal é que seja daquilo, que ela vai ter muito mais facilidade de ofertar isso e de apresentar isso para o município. A expectativa aqui da Prefeitura de Janau e do município é que tenha belos projetos lá. Demais. Primeiro que a gente tem profissionais muito bons aqui. Contudo, é preciso a gente pontuar que ainda não é uma cultura da nossa região que os agentes culturais trabalhem fazendo projetos. A gente caminha agora para uma segunda oportunidade disso. A Aldir Blanc aconteceu recentemente, vem uma Aldir Blanc dois depois, estamos passando pela Paulo Gustavo. Então a cada dia a mais é necessário que o agente cultural fique inteirado o que está acontecendo, fique inteirado a legislação e a cada edital que saia, que ele tenha curiosidade de ir lá, ler, tirar suas dúvidas, mas que leia, que entenda, que tente, que não fique em casa reclamando, olha, eu não tenho oportunidade, ninguém nunca me ajudou, não. As oportunidades estão surgindo e a gente precisa abraçá-las. Em nome da Web TV Cidade de Janaúba, eu acho que agradecer a você aqui pela disponibilidade de estar falando com a gente, agradecer a Helena. A gente sabe que você tem prestado uma consultoria muito eficiente, vários municípios que têm passado e também o Rafael também, que nos atende com muita educação. Muito obrigado em nome da Web TV Cidade de Janaúba. Então, pessoal, prestem muita atenção, leiam os editais e façam um bom projeto para participar aqui no nosso município de Janaúba. Bacana demais, hein, pessoal? A Prefeitura dando esse auxílio aos agentes culturais, que até mesmo a gente sabe que a maioria nunca participou de um projeto e não sabe como executar. E eles estão dando toda essa assistência, onde ensinou lá passo a passo para cada agente cultural que participou dessa reunião. Parabenizar aí o nosso amigo Alisson Freitas e todos da cultura de Janaúba, em nome da Prefeitura Municipal de Janaúba. E também agradecer a Helena Moreira e também seu marido Rafael, que são da R2 Consultoria, que têm prestado esse serviço aí para todos os agentes culturais aqui do nosso município de Janaúba. Tá ok? Pessoal, gostaria muito de agradecer a você que esteve conosco aqui desde as 18 horas no nosso Jornal Cidade. Lembro novamente, se você perdeu alguma das nossas matérias, nós teremos reprise do nosso jornal, hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Por isso, peço a você para baixar o nosso aplicativo no Play Store e continue acompanhando toda a nossa programação na Web TV Cidade de Janaúba. Desejar uma excelente noite de quinta-feira para você e toda a sua família, agradecer ao meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer àquele que nos dá muita luz e sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora, volto na próxima terça-feira, porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara e o assunto é sério. Jornal Cidade, oferecimento Colonial Agropecuária, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne. Música Música